Paca essa merda! Bota fogo! Ah, tá de putaria. Ih, essa erva aqui tá... Pô, essa erva aqui tá... Resistente? Tem de nada. E vou pegar fogo... Queimando o orégano do mal. Bora. É o orégano do mal. Queimando a potaçãozinha de maconha. Já tá ficando loucaço, CJ. Já tá ficando loucaço. Vambora, tá acabando. Exatamente, no Playstation 2 esse vidro quebrava aqui. Ele não quebra, ele desaparece. Pô, cara. Tem uns fogos aqui que tão de sacanagem. Ah, eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Vai acabar certinho. É quase deu tudo. Vou falar com o Truth. Espera, a polícia tá aqui em cima só esperando. E aí, pijama. E aí, pijama. O helicóptero caiu na minha cabeça, cara. Pô, aí é putaria. Tá bom que voltou daqui. Caraca, o helicóptero caiu na minha cabeça, cara. Caraca, vambora. A nave é uma garota. Vamos pra Sanfiero, finalmente. Tinha um PM ali, mas ele resolveu me deixar em paz. Joguei na corrida uma garagem, né? Em Sanfiero, vambora. Ei, você quer ir na corrida? Um pequeno templo e um coquetel. Não, não. Obrigado, o Truth. Coloque essa coisa fora, cara. Eu não consigo ver. Ah, meu irmão, é uma coisa boa. Coloquei, puta, eu estou me avisando. Uou, relaxa o diabo. Primeiro, você é um real buzz-killer, amigo. E, segundo, eu nunca me amei com a minha mãe. Ela não. E, terceiro, nós estamos juntos, então fique legal. Desculpa, cara, eu não me descoço quando eu estou fã. Eu estou do lado errado, né? Vai ser mais emocionante aqui. O que é o que você quer fazer, cara? Proteção do controle do mundo, cara. Controle do mundo? Indução de imagens, sombra ou emoção usando a radiação de microfone. Você sabe quantos satélites governos estão assistindo qualquer cidadão em qualquer momento? Não, 23. Você sabe quantos relíquios estão mantidos no Benigão? Não, eu não. 23. Ah, o 23, tá ligado? 23 é um número cabalístico, né? Vamos lá, chegamos ao San Fierro, próximo à cidade do jogo. Caraca, 1967. Minha casinha aqui. Minha casinha aqui. Agora é a missão própria do CJ e a gente continua avançando nossa vida agora aqui em San Fierro, né?